Governo aprova secretário-estado-comunidade Timor-Ruam e Array-Liur e a composição-governo-constitucional da UALU. Conselho-ministro Extraordinário e a Palácio-Govarno aprova o projeto do decreto-lei e apresenta o primeiro-ministro Taur Matangruak com a alteração da TOLUG com o decreto-lei nº 14-2018 com a orgânica-governo-constitucional da UALU com a alteração da rua com o decreto-lei nº 20-2019 com a orgânica-governo-constitucional da UALU ministro-presidência-conselho-ministro Fidelis Leite Magalhães Atetem integração-secretário-estado-comunidade Timor-Ruam e Array-Liur e a composição-governo-constitucional da UALU a tua reconhecer necessidade e não importância a tua segura rodeamente em laço a amizade Timor-Ruam e Array-Liur na comunidade nacional aprova a alteração do decreto-lei nº 14-2018 em agosto com a orgânica-governo-constitucional da UALU não com a alteração da rua com o decreto-lei nº 20-2019 em lor 31-2021 com a orgânica-governo-institucional da UALU e a cooperação a alteração da UALU a alteração da UALU da UALU a comunidade Timor-Ruam e Array-Liur secretário-estado-i-da-nê-se-her-i-nô-se-i-responde direta-bai-primeiro-ministro então o ministério da UALU não é sujeito a alteração mas não é ensino superior agora o ministério da UALU não é em relação com a criação do secretário-estado da comunidade Timor-Ruam e Array-Liur o conselho-ministro nos aprova o decreto-lei com o regime jurídico no gabinete ministerial a presidência russa e o primeiro-ministro Taur Matangruac o conselho-ministro nos aprova a proposta do seu primeiro-ministro a alteração da UALU com o decreto-lei nº 27-2016 29-Fulanzúlio com o regime jurídico no gabinete ministerial então o objetivo é que o funcionamento do gabinete ministerial será não é o objetivo do FOMOS Biban para o funcionamento do gabinete primeiro-ministro o conselho-ministro aprova o projeto o decreto-lei o primeiro-ministro Taur Matangruac com a obrigatoriedade a desousar o produto nacional e o âmbito contra a adoção pública Diploma não estabelece a obrigatoriedade a desousar a administração direita no indireito a Estado União pelo menos por cento rito nulo resenlima a justiçação neve-produz e a Timor-Leste com a bairra para o consumo em manhã Nuno Moraes Alexandre dos Santos vai a RTTL e a